Só que tem casos, inúmeros casos, que rolou, a gente tá falando no Bejo Técnico, a gente dá risada, se existe, se não existe, é claro, todos os atores são extremamente profissionais, em sua maioria, só que tem alguns que dá aquela sentida, né, Indinha? Dá, dá, dá. Dá aquela sentida, e a gente tem alguns exemplos aí, começando por ela, a vampira linda, maravilhosa, Kristen, aí ó, Stuart, Robert Pattinson. Aí se não bastasse pegar o Robert Pattinson, que ela pegou, por causa do Crepúsculo, da tarde do Crepúsculo, ela pegou também o diretor, eu lembro dessa história aí, estava até namorando com ele ainda, pegou o diretor ou não? O diretor era casado, aí ele traiu, ela traiu o Robert também, então assim, eles conheceram ali nas filmagens, né, do filme, é, o Crepúsculo e o romance que saiu das telas foi pra vida real, né, rolou o envolvimento. Virou um casalzinho lindo, maravilhoso, só que traiu depois, né, Kristen? Sai da tela. Outro. Next. Vamos ver. Próximo. É, Mariana Rui Barbosa e Kleber Toledo. Isso aí. Marina Rui Barbosa e Kleber Toledo. Marina, isso mesmo. É, três anos de namoro. Três anos de namoro, saíram na novela e agora, nheco-nheco. E em Pé, eles atuaram juntos, né, eles fizeram lá a novela juntos. Depois, depois, isso também deve ser complicado, não. Mas eles já namoravam antes de contracenar junto, né, ou não? Já. Começaram também? Não, eles se conheceram também numa novela. É. Aí fizeram, lembra se eles tinham romance nessa novela, você lembra? Eu sei que eles se conheceram lá nas gravações, aí rolou o romance. Aí depois, eles se separaram e tiveram que contracenar em sério. Isso é estranho, hein? É. Imagina, você fala, eu quero ver o jardim novo. Você acabou tranquilo, agora você acabou meio, né, um ainda gosta do outro. Ó, agora eu vou falar que tem um alerta. Ué, ué, eu tenho um alertão aqui. Esse aí você não pode contracenar, hein? Murilo Benício, ele contracenou, ele se apaixonou. Juro pra vocês, esse aí ele se apaixona. Giovanna Antonelli. Esse aí foi no clone, né? Foi Giovanna Antonelli, depois teve outro filme. Tem várias. Agora ele tá com a Débora Fala Bela. Ele tá com ela ainda? Nossa, tá durando esse negócio aí com ela, hein? Até ele fazer a próxima novela, né? Foi a última? Foi, né, é verdade. Avenida Brasil, gente. Avenida Brasil. E tão chamando ele aqui nos bastidores de serial lover. É, serial lover. Só pegando os coraçãozinhos das atrizes. A Alessandra Negrini, eu acho que ele já namorou também, né? Também foi de contracenar, foi numa novela. Contracenou, rolou, carente, pegou. Você conhece ele nos bastidores da Globo, assim, de repente é outro caso? O Murilo não, a Débora eu conheço. Tá, mas eu conheço algum caso? Não, mas eu conheço algum caso, assim, que... Os bastidores ali, eu acho que tem as palavras principais aí. Ah, tem a da Babalu com o Raí. Ah, verdade. Que foi a Letícia Spiller com... Nossa, certeza com o outro. A antiga, né? Como que ele chama? Filha ator? Marcelo Novaes. Marcelo Novaes, exatamente. Esse foi bem famoso também. Que era um casal que tinha química na televisão. Eles têm um filho juntos, né? Exatamente. E, ó, tem vários casos, tem casos aqui, é claro que a gente já tem uma lista enorme. Tem a Angelina Jolie. Gente, tem um monte. Com o Brad Pitt. E também parece que ele traiu ela com a Jennifer. Com a Jennifer Aniston. A Jennifer Aniston tava casado com ela, e aí... Pois é. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.